Me deixo para me dar ansiedade Desfilar o amor, a sua vida me engana E na vida eu vou mostrar, eu já vou falar Eu não me engano, eu não me engano 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem uma vida roda, e cada flor 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 O meu nome vagabundo já apareceu, né? Eu quero dizer que o meu nome vagabundo está vendido no meio de vocês. Vocês acharam, oi? Ele disse que apaixonado por mim. Uma bocata de amor. O que é o meu vagabundo que é vendido? O que que é? O que que é? O que que é? O que que é? Fica com uma parafunda, em cima do Maldarado. Quer ver? Venha cá. Achei, rapazes. Achei, garota de preto. Eu vou até aqui. Agora eu vou até aqui. O que é esse aqui? Eu vou até aqui. Eu vou até aqui. Achei, rapazes. Eu vou até aqui agora. Eu sou um césar! Eu sou um césar! Um mau vagabundo vivo Mas agora o meu melhor Romel Romel Ele é Romel Ele a Pábia, a Ruta mais ou menos Leonardo Ele até engrou muito triste E acaba triste Me conte a coisa Quando você fica sem fazer nada em casa, quando eu virei passear, como é que você anda pela rua, como garabunda-se, chatinho, no sonho, se relaxar, né, bora lá, dançando, bora! Tchau! 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 Eu vou amarrar! Esse nobre vagabundo! Eu vou amarrar! Esse nobre vagabundo! Eu vou amarrar! Eu vou amarrar! Pese pros riúdos, salvos dos pequenos vagabundos! Você quer brincar com ele? Vai tomar todos os brinquedos do time todo mundo com você. Se você fizer, me faz isso aqui. Pegue a mão. Já. Todo mundo vagabundo! Insecureência do mundo. Esse nada aí. É verdade. Esse nada aí. Oh! Quantos muito mais mais caso com ela? Quê? Qualquer uma vez. Qualquer uma vez. A Bú. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Esse... Nobre... Eu... Não foi? Brigada! Viu? Hum... Com quem tu falou? Uuuuh... Eu estou com um palhado! Vá, vá, vá